Nossa, eu não sei muito bem o que aconteceu, eu tive uns pesadelos essa noite, foi muito estranho, tinha um cara que parecia comigo, ele era estranho, foi um sonho muito caótico, bom, de qualquer forma, os pesadelos são apenas coisas que estão dentro da nossa cabeça, contanto que não sai de lá, tá tudo certo, aliás, bom dia gente, tudo bom com vocês? Estamos em mais um dia aqui, em utopia, com pássaros cantando, e é um dia bonito, é um dia lindo, eu acho que tem muitas coisas boas pra acontecer hoje, não é não, passarinho? Ele anda enquanto ele tá voando, bom, de qualquer forma, passar essa primeira noite aqui na floresta não foi muito bom, eu quero ter uma casa, e eu acho que aqui é um local bom pra ter uma casa, então hoje eu quero focar o meu dia nisso, querendo ou não, isso é tudo que a gente tem até agora, e essas aqui são as nossas ferramentas, isso não tá nem um pouco satisfatório, tá horrível na realidade, A gente acabou de chegar aqui, e eu não quero correr perigo, ainda mais depois desses pesadelos, como o meu plano é ter uma casa e um local pra viver, pra começar a prosperar aqui nessa cidade, seria ótimo eu ter itens melhores pra poder pegar as coisas pra minha casa, querendo ou não, a cidade é pra lá, como vocês podem ver pelos círculos de pedra, então eu vou começar indo pro lado oposto, ver o que a gente acha por aqui, querendo ou não, e vamos ver o que a gente pode fazer pra ficar mais forte, o que é isso? Um bloco de ouro? Mas nada? Interessante, ó, já ali a gente pode ver um tipo de castelo, eu diria, vamos dar uma olhada no que tem lá, tá, me parece um castelo normal, moça, olha aquele local, o que aconteceu com ele pra ele tá assim? Bom, deixa eu subir aqui no topo do castelo, e... não, não tem nada aqui, tá, vamos pra lá então, vamos ver o que a gente acha Nossa, quase que eu caio no chão, eu vou tomar mais cuidado quando eu for me arriscar pra fazer esse tipo de coisa, por que tem tantas pedras nesse lago? Quer saber, essa floresta é meio estranha, eu acho que eu vou dormir, acho que eu vou dormir e vou tentar explorar de dia Pronto, vamos dormir Meu Deus, de novo? O que tá acontecendo? Por que isso tá acontecendo comigo? Vamos sair daqui logo Tá, aqui estamos no local mais vivo, e aqui tem um castelinho, vamos ver se aqui tem alguma coisa útil pra nós Eu já consigo escutar bastante barulho de coruja aqui Dá licença, alô? Ó, tem uma entrada aqui pra baixo, subindo aqui, não tem nada? Ó, tem um baú com um livro Lealdade 3 e julgamento 4, isso pode ser útil Nossa, aqui é um local bem bonito, aliás Bom, vamos explorar lá embaixo, parece que tem alguma coisa O problema é que aqui é extremamente escuro, e não tem nada Tá, vamos sair daqui antes que a gente se envolva num problema A gente ainda tá muito fraco pra fazer esse tipo de coisa Por agora eu vou pegar madeira, e vou tentar achar uma caverna ou algo do tipo pra gente conseguir recursos básicos pra gente melhorar Ó, aqui tem uma caverninha boa, a gente pode utilizar aqui, o que é isso aqui? Cobre, será que eu levo? Ah, vou levar Querendo ou não, a gente nunca sabe se vai ter utilidade ou não, então vale a pena levar esse tipo de coisa Aqui também temos minério de estanho, e aqui o nosso amado ferro Eita, quase fui sufocado aqui O ideal seria a gente conseguir achar carvão também, né? Opa, pra aqueles que... aqueles que estão encantados Cuidado, calma Tá, ele tava bem forte Bom, algum carvão aqui? Não, mas pelo menos tem um pouquinho de ferro Acho que isso daqui é carvão Boa, carvão, vamos fazer uma tocha Pronto, finalmente podemos enxergar Meu Deus do céu, olha quanto carvão! Isso é ótimo! Agora sim a gente vai poder fazer muita evolução e fazer vários itens fortes pra gente poder finalmente desenvolver a nossa casa Mano, que carvãozinho bonito, né? Já pegamos um montão Por falar um montão, todo dia que a gente ganhar mil inscritos aqui no canal Pra ficar um montão da hora, eu vou postar dois vídeos no dia Então se inscrevam agora e mandem pra algum amigo Vim aqui se inscrever também Ó, já conseguimos mais ferro também A gente já tem uma quantidade considerável de recursos Vamos pra casa e vamos cuidar deles pra gente começar a ter armadura e ferramentas e tudo mais E a partir daí a gente dá os próximos passos Não é não? E olha só, a gente ia até esquentando nossos ferros E com isso a gente vai poder ter as ferramentas básicas E quem sabe se precisar até alguma armadura Vamos começar fazendo o machado e a picareta Essas duas que a gente tem é muito ruim Aí com o resto aqui, depois a gente vê Por agora eu tava querendo voltar pra cidade Porque eu soube que nela tem aquela loja que vende blocos Então a minha ideia era saber que tipo de bloco vende lá Se tem alguma coisa útil pra minha casa E também perguntar pro povo da cidade Aonde eu posso encontrar madeira de bétula Porque a minha casa vai utilizar madeira de bétula E querendo ou não, eu só achei essas árvores estranhas Pra lá tem algumas de pinheiro, mas eu não vi bétula até agora Fora que depois daquelas duas noites tendo um pesadelo Eu encontrei alguma pessoa real e ia ser bom, né? Ó, cheguei na cidade e aparentemente tem uma loja chamada ali, ó DJ Construtora Blocos, decorações e construções Tem o Drill e Jonathan Eu acho que com ela a gente pode conseguir tudo o que a gente precisa pra fazer na nossa casa Ou pelo menos informação E olha, tem dois funcionários ali já Vamos conversar com eles Opa, boa tarde Prazer Oi Opa, boa tarde Prazer, eu sou o La Jota La Jota? Legal, nome escritório, roupa diferente E o seu nome? House House, cara Então, House, mudando de assunto Eu queria saber aonde tem árvore de bétula Ela queria comprar alguns packs de Diorito e Andesito Quanto que fica? Sabe me dizer? Você queria comprar Você tá querendo comprar madeira, pelo visto, né? Não, não A madeira eu quero a localização Eu quero pra eu mesmo pegar Mas eu quero comprar Diorito e Andesito Como que funciona? Ah, mas Cara, eu acho que eu não posso te ajudar, não Cara, eu sou novo no bairro E eu nem trabalho nessa loja Acho que você sabe Ah, tu não trabalha aqui? Não, trabalho não Eu tava passando aqui, achei engraçado E vim ver o que eu vendia É que a sua roupa é da cor do carpete Eu achei que era uniforme Foi mal Ah, tá, tá Não, mas ó Eu não trabalho aqui não Mas Cara, calma aí, calma aí, calma Você tá doendo muito, velho Você tá bem? Quer um sanduíche de frango? Caramba, o que que tá acontecendo? Calma Toma, pega o sanduíche Calma, cara Você tá bem? House? Eu não sei o que que tá acontecendo A roupa Os olhos Acorda, acorda, House Tá tudo bem? Cara, desculpa Eu não trabalho aqui Moço, ajuda aqui Ele não tá bem, moço Ajuda aqui O rapaz aqui talvez te ajude, cara Eu tenho que ir Desculpa, viu? Foi um prazer te conhecer lá, Jota Meu Deus do céu Que dor de cabeça é essa? Tá bom Nossa, que cara doido Bom, ele não trabalha aqui, né? Então Bom, de qualquer forma Oi, tudo bom? Meu nome é Lajota Você trabalha aqui? Oi, sou o Jonathan, irmão do Drill Jonathan, eu queria saber Aonde eu posso conseguir Árvore de Bétula Você sabe me dizer? Basta seguir atrás do banco Os 500 blocos Tá, beleza Eu queria saber também Pra comprar alguns blocos Como que funciona? Vendemos todos os blocos de construção Passa aqui depois E nos falamos melhor Beleza, Jonathan Tamo junto, mano Ai, doideira, né, gente? Bom, atrás do banco, né? Que é o banco Vamos seguir em linha reta aqui Vamos achar nossas madeiras de Bétula E vamos pegar, né? Cada coisa que acontece Ainda tô um pouco na dúvida Eu conhecia aquele cara? Não, né? Não, eu não conheci o House Será que ele me conhecia? Se bem que não, né? Ele falou que minha super era estranha Bom, vamos esquecer isso, né? Querendo a gente ter nossas coisas pra fazer Ah, então aqui tá você, né? Achamos Quem diria que ele... Ô, o Jonathan é parceiro, né? Ele mandou as informações verídicas pra gente Por um segundo eu achei que ele ia estar mentindo Pra gente só falar Ah, não achei dele Ah, então eu vendo, sei lá o que Paguei um dinheiro, sabe? Mas não, ele era honesto Eu vou passar lá Eu vou comprar um pouco de De ou Andesito ou Diorito, né? Eu vou sem procurar o que eu não achava Vou comprar com ele Porque, mano, gente boa Ele gostei Eu sei que eu não conheço muito bem ele Mas eu vou falar na boa Eu seria amigo dele Se ele precisasse de ajuda com alguma coisa Com alguma pessoa, sei lá Eu ajudaria ele Nossa, que árvore gigante A parte boa é que tá dropando Várias mudinhas Dessa árvore, né? A gente pode só replantar Depois perto de casa Olha que legal Achamos já Diorito também Ah, então a gente vai comprar Só Andesito com ele mesmo Ó, tem até um poço aqui Legal Bom, deixa eu coletar um pouco mais de madeira E depois a gente vai pegar esses Dioritos E vamos encontrar ele Ó, esse daqui Eu vou pegar esse Diorito aqui também Legal, tô feliz Ai, ai Como o Tupi é bom, né? Vale lembrar que todo vídeo Que a gente ganhar mil inscritos Eu vou estar postando dois vídeos Por dia aqui no canal Então se inscreve no canal Mano Lajota E que na primeira linha da descrição Tem o meu canal novo Que em breve vai estar sendo Vídeo de Minecraft também, hein? Então se inscreve Ó, gente Consegui até aqui bastante bloco Vamos lá falar com o Jonathan agora Agradecer ele também E perguntar sobre os Andesitos Deve ser coisa boa Ó, tem alguém ali Vamos falar com ele Opa Opa, tudo bom? Ó, opa Que legal, ué Prazer, eu sou o Lajota E você? Prazer, meu nome é Deletinho Deletinho, ah, tudo bom Posso fazer uma pergunta? Depende Oi, fala Eu tava, eu tava indo ali no banco Hoje mais cedo Aí eu te vi ali, né? Meio que eu ia na paisagem Assim, eu quero te fazer Olha pra você Trabalha, não sei Você é professor de Karatê? Certeza, pode falar Faixa vermelha aí E tal Ah, entendi Por causa da minha roupa Né, minhas vestes Não é professor de Karatê, não? Não sei É que assim, digamos que eu perdi minha memória Ué, que não sei Sabe quando as pessoas perdem a memória E do nada volta tudo? Eu tô com essa esperança Eu só tô andando por aí Vivendo a minha vida E torcendo pra que eu lembre de tudo Eu real, não sei Pra ser sincero Deve ser aquela Aqueles roupão de banho Não é não Por causa que tinha uma etiqueta nele Mas ó, deixa eu te falar uma coisa Tu conhece o House? Conheço, conheço Eu conheci esses dias Então, tu é amigo dele? Como que é as coisas? Porque eu queria perguntar uma coisa Não, amigo assim Tipo, melhores amigos Eu não sou não Mas ele parecia ser tranquilo Apesar que ele tava com roupa de hospital Oi, roupa do quê? Eu acho que ele fugiu do hospital Porque eu tava com o Foca O Foca eu conheço Foca é amigo meu Foca? Não conheço É, é um morador aqui da cidade Eu tava com o Foca ali A gente foi explorar a delegacia E o House Ele veio do hospital Com roupa de Daquelas roupas de maca Sabe? De ficar internado Alguns minutos atrás Eu conheci o House Lá na loja de blocos Eu tava conversando com ele Achei que ele trabalhava lá Porque ele tem uma roupa Igual ao carpete do chão, né? A gente foi conversando E do nada ele começou Eu vou tentar imitar, tá bom? Ele foi assim, ó Ah, eu tô com dor de cabeça Blá, 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 blá Ah, eu preciso ir embora E começou aí Do nada, assim E eu achei que ele era louco Meu Deus do céu Eu achei que ele tava Nossa, mano Tá umas podes ser um perigo, velho Cara, eu acho que não Se ele tomar o seu medinho dele E ficar controlado de forma correta Tá tudo bem Eu só fiquei com receio Por causa que ele parecia muito irritado Eu vou tentar conversar com ele Depois de novo Mas tá Bom, eu tenho que ir Tá bom, tchau Beleza, prazer, LG Prazer Deixa o negócio aqui Hum Como a gente tá se conhecendo agora Se você quiser, sei lá Uma xícara de chá Algo do tipo Eu moro atrás do hospital ali, ó Se quiser, vai lá me visitar Ah, tá bom, então Então você é enfermeiro, né? Tá, tchau Não, eu só moro lá perto Falamos com o Deletinho, né? Então fizemos amizade com ele Agora Oi, Jonathan, tudo bom? Então Por incrível que parece que tava certo Tinha tudo que você falou lá mesmo Eu consegui pegar Consegui pegar aqui, ó Tanto o Diorito Quanto as madeiras de pétula Agora eu queria comprar Andesito Que ótimo que deu tudo certo O Andesito sai um real o pack Vai querer quanto? Eita, que barato Eu vou querer Três packs, por favor Ó, Jonathan Você me ajudou um montão Então eu vou colocar cinco aqui no caixa de lipo Tá bom? Tô colocando os três packs, cara Tamo junto E agora a gente já tem até os Andesitos Grande parte do nosso objetivo já tá concluído Deixa eu só pegar esses ferrinhos aqui também Tava pensando no seguinte Vou fazer uma pá Pra poder cavar bonitinho Até porque eu quero arrumar o terreno daqui Antes de fazer nessa casa No real Seria uma boa Vamos arrumar o terreno E vamos pegar o resto das coisas que faltam Porque eu quero levantar essa casa pra ontem Sério Eu quero muito ser uma casinha pra morar E enquanto eu tava coletando recursos Pra fazer a nossa base De repente Isso aqui aconteceu E aí, como é que você tá, senhor Lajó? Tá bom? Opa, boa tarde, mano O que você faz aqui no meio do nada? Então, eu tô procurando um bioma de terracota Por acaso você não sabe onde é que tem? Eu acho que tem pra lá Pra lá? Ah, mas é um chute Eu nunca fui pra lá Então eu não sei o que tem lá, não Mano, eu não tô gostando dessa informação, não Eu pensei que tinha, mas... Enfim, enfim Eu vou continuar a minha busca Pera aí, pera aí, pera aí Deixa eu te falar uma coisa assim Eu notei que você tem uma mochila toda diferenciada, né? Isso fez, eu parava pra pensar, mano Ô, que óculos bonito, mano Como você conseguiu? Você gostou do meu óculos? Mano, ele é uma pânico Tô até apontando pra ele aí, ó Assim, ó Que óculos bonito Você acredita que eu achei ele em uma caverna? O zumbi que tava com ele era estiloso, hein? Ô, isso aqui é reserva, mano Você não tá fingindo negociar, não? Negociar? Pera aí, você mora em Utopia também, não mora? Eu moro em Utopia E eu tenho um sanduíche de frango, hein? Então, não Mas você tem isso aqui também, não tem? Não tem carteira Ah, tenho, tenho Mas só tem uma Não, mano, não vou te dar minha carteira, não Não, mas dentro dela tem dinheiro? Ah, como você pode te ver aqui na minha mão, não, ó Não, né? Ela tava diferente antes Ó, se tu quiser, eu te vendo, mano Eu só tenho dois olhos mesmo Não tem como eu usar quatro óculos, então Justo, justo Quanto você quer nela? Hum, eu acho que levando em consideração Que eu me aventurei pra uma caverna super perigosa Dá pra gente fechar por uns 300? Cara, eu acho que 300 é muito Que tal 100? 100? Não sei, mas é que ele é muito estiloso, entendeu? Verdade, ó Vamos fazer assim Já que é 100 e você tem dois óculos Vamos cortar um Que nem na matemática Decorta um zero, fica 10zão Que tal? Não Levanta aí, ó Levanta aí, ó Mano, é que eu fiquei impressionado com a sua oferta, mano Então, assim, eu acho que sendo melhor 100 tá bom 100 tá bom 100 tá bom? Tá bom 10 contas, então, fechou? Não, não, não Eu quero 100 O que que você é? Ó, já tá ficando de noite aqui, LG Então, eu vim pegar a folha aqui Esse aqui não vai conseguir nada aí Você tem 25 Cara, tá, 10zão E como eu sou muito amigo 15zão Pode mandar, pode mandar 15? Tá bom, vai Pega aí, meu Deus Veste aí, deixa eu ver com onde você fica É aqueles óculos que ficam no cabelo, assim Pra dar aquele estilo, sabe? Aqui, ó Vai segurar Gostei, gostei Parabéns Tchau, LG Eu vou entender isso que eu tenho que achar o bioma, viu? É pra lá, né? Pra lá, pra lá Tchau Tchau Tá bom, valeu Ó, estamos esquentando algumas pedrinhas Que, por sinal, já está terminando E eu já fiz algumas marcações básicas Pra gente poder fazer a nossa base Vai ser bem aqui Além dessas pedras que a gente acabou de esquentar Que estavam faltando Já temos bastante recurso aqui E mais alguns aqui Eu acho que a gente vai ter tudo No pior dos casos Eu vou ter que sair pra minerar mais ferro Porque todo ferro que eu consegui Tive que gastar em tesouros Pra gente conseguir folhinhas Mas eu acho que é de boas, né? Bom, de qualquer forma Vamos tentar levantar a nossa casa Eu tô muito animado, sério E como vocês podem ver A nossa casa está ficando linda Igual nossos óculos, né? Ah, eu tô tão animado E bom, como vocês podem ver A nossa casa ficou linda E eu amei Eu tomei liberdade pra colocar uma florzinha aqui Pra dar uma agregada Eu acho que ficou maneiro, hein? Eu tenho muitas coisas que eu quero mexer ainda mais A nossa primeira casa Pra gente poder morar aqui na cidade de Tupi E começar a fazer as coisas Já tá incrível Ó, eu coloquei uma escadinha aqui Porque eu ainda não fiz nenhum elevador mais Vai ter um elevador depois Que vai levar a gente aqui pra cima No qual tem um localzinho Pra fazer um quarto Com uma varandinha Acesso pra outra varanda Com uma vista incrível E também acesso à última varanda A nossa casa ficou fenomenal Eu tô muito animado E agora eu quero fazer novas coisas Como melhorar os meus equipamentos Pra minha sobrevivência aqui na cidade E também ficar mais forte E também seria uma boa trazer as coisas de lá aqui pra dentro E agora eu quero fazer novas coisas de lá aqui na cidade E agora eu quero fazer novas coisas de lá aqui na cidade E agora eu quero fazer novas coisas de lá aqui na cidade